Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje vou fazer um vídeo que tenho muitos pedidos que as pessoas estão a perguntar como é que eu protejo as minhas plantas no inverno. Então vou fazer um vídeo mais esclarecedor. Tenho aqui esta manta. Como vocês podem ver, ela é toda furada. Esta tela aqui é boa para quê? Deixa passar a luz para as plantas e se chover, que eu provavelmente acho que elas adoram chuva, cai a chuva na mesma nas plantas e protege do granizo. Cai aqui o granizo e não afeta as plantas. Por isso vou colocar esta aqui. Vou pedir ajuda a mais. Para vocês verem que é simples, não é preciso muita coisa. Eu coloquei aqui estes pãos. Vocês colocam a altura que quiserem das plantas. Por exemplo, aqui eu vou ter que colocar uns mais altos, porque tem esta planta aqui. Então vou começar daqui. E só tenho que colocar mediante a altura das plantas que vocês têm. Espetam com o martelo, aqui os pãos. Aqui eu vou meter estes parafusos com a máquina, mas vocês podem meter com o martelo, não é preciso ter máquina. E aí Métis, irmãs? Métis, irmãs? Métis, irmãs? E agora outro aqui. Aperta, pode-se apertar aqui no motor. Aqui estou, eu, há pessoas que vêm no inverno e até passam os vasos para a chuva, para elas apanhar um bocadinho de chuva, porque elas fazem bem a chuva, até parece que quando apanham essa chuva crescem mais e retiram outra vez. Podem fazer isto, como eu estou a mostrar, e se quiserem deixar então apanhar a chuva e com isto para proteger do granizo, porque às vezes já tem passado o inverno e estamos na primavera e apanhámos as surpresas dos granizos que estraga as nossas plantas todas. Então aqui podemos tê-las a apanhar a chuva, como eu já tinha dito, e por teste do granizo, podemos ter na primavera ainda isto porque sabemos que elas estão sempre resguardadas. Para quem quiser proteger da chuva, que não quer que as plantas apanhem chuva, sabemos que há invernos muito chuvosos, por exemplo, o que passou não foi um inverno chuvoso, foi mais de geada, mas quem tiver, se for um inverno chuvoso, por cima desta tela, podem ficar até lá até a primavera e isso, mas no inverno colocam o plástico aqui em cima e no chope, para a geada. Tenho esta tela que já vos tinha falado, isto tem a vender no Aki e Daniela, lembra-me qual é o outro nome? Leroy Meroy. Sim, isto é uma tela super barata e protege muito bem, com isto que eu protejo as minhas plantas no inverno da geada. Já expliquei em vídeos anteriores, quem for ver plantas no tempo ou plantas protegidas da geada, eu já cheguei a explicar que só punha um pó e deixava cair, mas eu ano passado, como também quem me segue desde o início sabe, que eu já partilhei nos vídeos, eu fiquei com algumas plantas danificadas por causa do granizo. Então tive esta ideia de deixar esta tela na primavera que podemos apanhar a surpresa do granizo que não nos traga as plantas. Não vou a parafusar já, porque ainda não estamos no inverno, não é? E até, nem é preciso, a manta nem é preciso a parafusar, porque quando, normalmente quando bem geada nunca, nunca está assim grande vento. Podem pôr qualquer coisinha leve, só surar na mantina e assim vos garanto que ficam protegidas as plantas e não vos queimam. Como podem ver, se a Daniela mostrar aqui, olha, tem a manta, protege e se tirar. Vocês veem que elas ficam na mesma com a luz que devem ter, porque se não tiver luz ficam estioladas. O plástico convém ser sempre transparente para continuarem sempre a ter luz, não colocar um plástico preto porque estava à luz das plantas. Por isso, como vocês podem ver, a Daniela está a mostrar, estou no meu jardim, como vocês já conhecem. E era isto que eu queria partilhar, porque as pessoas estão-me a perguntar e podem estar tranquilos que se fizer isso tenham as vossas plantas protegidas. Mas, como já mostrei no vídeo anterior, a compostagem, se meterem areia grossa, não correm o risco das plantas morrerem com excesso de umidade. Era isto que eu queria partilhar com vocês, espero ter ajudado. Eu fiz este vídeo que tenho uma seguidora que mora cá em Portugal e disse que era bom então explicar, porque assim o clima era o mesmo e ela ficava a saber. Depois deixo na tela do vídeo o nome dela, porque agora não me recordo e partilho então para vos poder ajudar a ter as vossas plantas nos canteiros sem elas morrerem. Aqui está a minha companheira. Olá bem ela, era isso então, espero que tenham gostado, qualquer dúvida podem deixar nos comentários, se eu puder ajudar, ajudo. O próximo vídeo será mais ou menos o passo a passo da minha compostagem. O canal de plantas com o Manu pediu-me para fazer o passo a passo, então eu partilho com vocês e quando chego-me, eu digo qualquer dúvida, deixem aí que eu terei o prazer de vos ajudar. Vou finalizar aqui o vídeo respondendo a uma pergunta que a Vânia Ribeiro me fez, que sobre a pérola que estava a pensar em colocar no tempo, na chuva, mas que estava com receio. O que eu aconselho às pessoas quando, em primeiro lugar, quando plantam as enquevérias, tentar pô-las, plantá-las deitadas, inclinadas, para que a chuva ou cair, para acumular o menos água possível nas folhas. Esta minha está ao tempo, apanha o sol desde o nascer, que está a virar deste canteiro ao nascente e até a uma hora, às 13, falando correto, às 13 horas e está ao tempo. É claro que eu não vou dizer para vocês, em especial, estou a falar para as pessoas que vivem cá em Portugal, que tenham o mesmo clima que eu, não vou dizer, não coloquem as plantas todas na chuva, não sei o que mais. É claro que se forem invernos rigorosos, como eu estava a dizer antes, que esteja a chover muitos dias e semanas, eu não vou dizer, elas adoram. Eu cá em casa não tenho muita razão de queixa, mas é óbvio que se vocês fizerem um canteirinho e conseguirem proteger, como eu vos mostrei, da chuva, naqueles invernos mais rigorosos, que chove mais, fazem bem. Aqueles invernos que não são tão rigorosos a nível de chuva, quando vem uma chuvinha, eu acho que elas adoram e crescem imenso. Vânia, era isso que você me perguntou e espero ter ajudado de alguma forma e ter sido bem clara no que falei. E pronto, já há pessoas que estão a perguntar-me várias perguntas por causa das plantas e à medida que as pessoas me perguntarem, eu vou respondendo e vou mostrando os vídeos e explicando a maneira do meu cultivo. Agradeço a quem esteve comigo até agora e tchau, até um próximo vídeo.